São tantas coisas, meu amor, que eu tenho para lhe contar. São tantas coisas e não vejo a hora que vocês chegarem. São tantas coisas, meu amor, por favor, não demore, não. O que eu sofri, o que eu chorei, por todo o amor que não lhe dei, procuro ouvir no coração. Já sei o quanto custa uma saudade, o amor é lindo e é verdade. Porém sempre a gente o vê, pois vou-me ouvir, não vou mentir no sol e estar. O que aprendi será bastante, para nunca mais perder você. O que aprendi será bastante, para nunca mais perder você. O que aprendi será bastante, para nunca mais perder você. O que aprendi será bastante, para nunca mais perder você. O que aprendi será bastante, para nunca mais perder nós. São tantas coisas e não vejo a hora que vocês chegarem. Sou tantas coisas, meu amor, por favor, não demore, não. O que eu sofri, o que eu cheirei Por todo o amor que não lhe dei Tão por óbvio no coração Já sei O quanto custo uma saudade O amor é lindo e é verdade Porém sempre a gente o vê Hoje vou no meu pé E não vou mentir um só instante O que aparente será bastante Para nunca mais ver até você